Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês quanto a minha farm está me rendendo aqui com atualmente três plantas NFTs. Na próxima semana, daqui sete dias, eu já vou conseguir mais uma, eu acho, não tenho certeza disso, eu tenho que fazer os cálculos aí mais ou menos, mas acho que um pouco mais de sete dias eu vou conseguir mais uma plantinha NFT. Bom, eu vou fazer isso com base na planilhazinha minha, mas, 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 antes eu queria falar com vocês que, recomendações do YouTube, né, gente, meu canal passou por um alto muito grande e agora baixou de uma vez, entendeu? Meus vídeos, graças à ajuda de vocês, começaram a pegar muito alcance, né, de uma vez, mas os vídeos que eu postei recentemente pegaram nem 5% do que os outros vídeos pegaram de visualização, né, para vocês terem noção, um pegou 2 mil, outro pegou 50, então eu queria muito pedir para vocês comentarem, interagirem comigo aí nos comentários, nas curtidas, compartilhando o vídeo com outras pessoas também, tá? Fazeram de tudo para alimentar o algoritmo, né, mostrar para o YouTube que vocês assistem o meu canal, porque tá complicado, viu, a gente passou um boom, eu fiquei muito empolgada, fiquei muito feliz, mas acabou de ter uma queda muito brusca, né, acabou que esse boom durou só dois dias e aí voltou a ter umas pouquinhas visualizações e eu não queria que continuasse assim, então eu quero pedir a ajuda de vocês para colaborar com isso. Enfim, vamos lá. Peraí que tá chegando o WhatsApp aqui, mas não tá aparecendo para vocês, vamos falar. Eu vou colocar aqui primeiro cada plantinha minha, né, cada plantinha que eu tenho, tanto de rendimento, ó, 933 ele é, a cada 96 horas, já vai aparecer muitos dados aqui para a gente, né, mas vamos terminar toda a farm primeiro, né, 552 a cada 48 horas, 982 a cada 108 horas, essa é a minha pior planta NFT, né, foi justamente a que eu comprei. Agora vai ser a baby sapling, agora eu tenho três baby saplings, não, duas baby saplings, né, que é 250 a cada 72 horas, mais 250, opa, 250 a cada 72 horas de novo, e a minha sunflower mama, que é 850 a cada 144 horas. Beleza, galera, olha aqui, a gente já tem aqui nossos dados, né, e agora eu vou maximizar a janela da planilha para ficar mais fácil para vocês visualizarem, tá? Deixa eu colocar aqui e deixa eu tirar o navegador. Isso, perfeito, agora vamos vamos conversar, vamos discorrer, né? Bom, a minha farm aqui, atualmente, né, é, hoje, ela vai me render no mês aí, uns 11 PVUs, mas a gente sabe que não vai ser bem assim essa história, né, no quesito conversão, a gente vai ter aqui, na próxima semana, né, vamos calcular para a próxima semana, com o rendimento da próxima semana, então a gente vai calcular aqui o rendimento de 666. Bom, temos aí o rendimento de 666 para todas as plantas, tá? E agora a gente vai ver na próxima semana, mas isso aqui já é o nosso rendimento por semana? Não, por quê? Porque a gente vai ter alguns gastos, né, vamos dar uma olhada aqui, no mês, é, essa semana, por exemplo, eu já coloquei dois, é, dois Big Pots, né, digamos assim, por que dois Big Pots? Porque eu peguei duas plantas NFTs, né, não necessariamente essa semana, mas nesse curto período de tempo. Então, aqui, olhando para os nossos rendimentos, a gente vai ter o LE por semana, opa, nosso LE por semana que a gente vai ter aqui de lucro, né, vai ser 7.250, daqui 7 dias, né, e considerando só o que eu coloquei de de planta NFT, né, o pote de planta NFT, e agora eu tenho que tirar os potes também das, da Sunflower e das duas Babies, que dá um total de 150 para a gente, tá? Então, a gente vai ter aqui, cadê o... Não, desfaz, a gente vai ter aqui 350 gastos na semana, e aqui, acaba que o nosso LE por semana vai ser de 7.250, beleza? Isso aqui é o que a gente vai ter líquido, certo? É, peraí que eu tenho que tirar, eu tenho que fazer isso aqui, ó, não tinha feito. Menos isso aqui, ok. Beleza. Aqui, a gente vai ter 6.900, ele é líquido por semana, certo? Se a gente quiser pegar esse rendimento e sacar tudo em PVU na próxima semana, a gente vai ter aqui um lucro de 9.84 na semana, certo? Se o valor da conversão se mantesse, né, se mantivesse aqui por volta dos 666, a gente teria aqui no mês 41, mas a gente não vai ter isso, né? Porque a gente sabe que a taxa está aumentando. Então, vai chegar um ponto, galera, que o que mais vai compensar mesmo, querendo ou não, vai ser converter, né, a sua seed para uma planta NFT mesmo. Por quê? Porque senão vai ficar muito caro para você transformar para PVU e comprar na loja. Se a gente for lá no Marketplace agora, quer ver? Eu vou olhar lá com vocês. Vamos voltar à aba do PVU. Cadê? Cadê? Aqui. Beleza. Se a gente vier aqui no PVU, galera, se a gente vier no Marketplace, a gente vai ver que mesmo com esse aumento da taxa de conversão, as plantas deram uma certa diminuída, né? Ontem mesmo, anteontem, eu acho que essas plantas aqui estavam valendo 10 PVUs, né? Então, se a gente for aqui na dashboard, a gente vê que tem muita planta sendo vendida bem mais barata também, ok? Então, o que a gente pode entender? A gente pode esperar que as plantas abaixem juntamente com o aumento da conversão de LE para PVU, né? Pode ser, sim, uma coisa válida. Pode ser, sim, uma coisa que pode acontecer. Porque pode ser que quem esteja vendendo abaixe o preço das plantas para vender mais, né? Porque com o preço mais alto vai ser pouca gente que vai querer comprar. Não sabemos como é que vai ser. E aí, galera? A nossa farmizinha, daqui uma semana e meia, mais ou menos, eu já vou poder pegar uma outra planta NFT, certo? Será que vai compensar? Eu não sei. Eu só vou comprar outra planta, né? Se eu tiver ali, se ela tiver... Se tiver alguma planta com rendimento bom, por volta dos 11 PVU, tá? Porque vai ser o que eu vou conseguir pegar. Se não, eu vou precisar gastar 7 mil PVU. Vamos dividir aqui. 7 mil por 666 dá 10 PVU, certo? Então, considerando que 10 PVU mais o 1 que eu tenho ali, eu tenho 11 para gastar com uma planta NFT. Se a gente não conseguir uma planta no valor de 11 com rendimento legal para a gente, a gente não compra, a gente vai tentar a sorte no claim da seed, beleza? Então, é isso, viu? Eu acho que não tem mais nada para falar. É só dessa mostradinha para vocês. Assim que a gente substituir, vamos substituir aqui. Vamos simular que todas as nossas outras plantas sejam... sejam iguais. Essa última que eu peguei de água, é o que ela não tem o melhor rendimento do mundo, né? Vamos pegar aqui, ó. Vamos supor que quando eu lotar a minha farm, todas essas vão ser assim. A planta mãe, ela não vai ter esse rendimento, ela vai ter um rendimento maior, tá? Mas vamos simular, né? Simulando que eu tenho uma planta farm full, uma farm full planta, a gente vai ter aqui só nessa semana, né? Uns 13 PVU a mais e um total de LE por semana quase beirando... Não, não está quase beirando os 10 mil, falta um pouquinho ainda, mas um LE por semana acima de 9 mil. Isso significa que uma semana e três dias a gente já conseguiria uma planta NFT nova, uma seed nova pelo menos, né? Então, galera, vai chegar uma hora que o LE por semana, você vai ter que gastar o LE diretamente ao invés de converter, né? Porque senão vai ter uma taxa muito alta e realmente vai ficar complicado para a gente. E é isso, eu só quero mostrar para vocês, só queria mostrar para vocês, mostrar a minha planilha também, né? Caso você queira pegar a planilha, eu vou deixar o vídeo dela no final, vai aparecer para você aí a telinha. E lembrando, deixa o likezão, tá? Comenta alguma coisa aí, pergunta alguma coisa, qualquer dúvida que você tiver, mas faz alguma coisa para contribuir no algoritmo, porque eu fiquei muito triste depois que o nosso canal, depois de ter pegado muito alcance, não pegou quase nada, né? Mas, enfim, papai, amo vocês, fiquem com Deus, até a próxima. Estou indo de beijo.